Olá galera, beleza? Aqui tá com vocês, HellGamerBlack e vão galera trazendo mais vídeo pra vocês Eu sempre erro, não é vídeo, é aviso, mas de qualquer jeito Ó, esse aviso, falando assim, é o... eu tô tentando falar do nosso canal, do meu canal, do canal do Lucas Team Black Shadow, o link vai tá aí na descrição Chega lá, se inscreve, a gente não tem nenhum vídeo, mas a gente vai começar a fazer parte de amanhã, provavelmente Eu quero avisar vocês que no Team Black Shadow, quando a gente gravar o primeiro vídeo A gente vai tá começando... é... provavelmente a gente vai começar a gravar vídeo no dia 27 Vocês... é... vocês só esperar um pouco, assim Aí vai começar a sair vídeo todo dia No dia 27 vai sair um vídeo No dia 28 vai sair outro Vai ser sempre assim Só que no nosso canal vai ser diferente Vai ser um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não É tipo um vídeo... é tipo nesse daqui agora Aí amanhã não vai... não vai ter vídeo Aí amanhã provavelmente vai ter vídeo, amanhã não vai ter vídeo É... é... você entendeu, né? Só que esse daqui eu aviso bem rápido Ele tá durando um minuto e... sete, oito Beleza, não é de qualquer jeito Era só avisar vocês pra passar no nosso canal O novo canal Que vai ter como... é... Que vai tá eu e o Lucas gravando vlog, as coisas, gameplay, tudo E pá Então... Fui! Tchau! 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 Tchau!